Eu nem mexi no carrinho, mas tá dando certo a estratégia. Olé! Fala aí galera, beleza? Estamos voltando aqui com Orcs Must Die 2 e vamos continuar aqui com a fase A Encruzilhada, beleza? Vamos jogar. Eu fiz alguns aprimoramentos na minha arma primária e também comprei algumas armadilhas a mais e a gente vai testar agora nessa partida, certo? Então vamos lá, vamos esperar carregar esse novo mapa e vamos ver. Eu não conheço esse mapa, é a primeira vez que eu tô jogando. Se for igual a dessa imagem que vocês estão vendo no fundo, vai ser meio complicadinho, que tem duas entradas grandes ali pros inimigos passarem, ou mais, não sei. Vamos ver. Beleza, já carregou o mapa? Vamos ver, é aqui? Caramba, agora eu me ferrei porque tem dois locais que os inimigos podem entrar. Então a gente vai ter que defender aqui e ao mesmo tempo aqui. Então primeiramente eles vão vir daqui e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar as nossas armadilhas já. Essa daqui não é muito interessante de começo, seria mais interessante essa. Dá pra colocar aqui já. Aqui. Isso daqui é uma... Uma armadilha de espinhos pra causar dano nos inimigos e os que passarem aqui vão se ferrar também porque vão ficar mais lentos. Certo? Então vamos lá. Ih! Não, não acabou meu dinheiro ainda. Ah, acabou meu dinheiro. Vai ser isso mesmo. Então vamos lá liberar a horda já. Eu já vou vir matar eles daqui pra não atrapalhar. Não me atrapalhar depois. Agora os bichos atacam a gente, que vocês estão vendo, né? Tomar banho, vai. Sai daqui. Começo é sempre muito fácil, né? Quero ver quando tiver os dois. Indo dos dois lados o bicho vai pegar. Valendo. As tartaruga ninja aqui morrem facilmente, nem me atacam, porque elas atacam de perto, né? Eu nem deixo elas chegarem. Ai, meu Deus, vamos pro outro lado. Vamos fazer aqui. Aqui. Putz, acabou meu dinheiro, me ferrei. Vamos ter que segurar os caras aqui já. Que porcaria mesmo. Olha esses ET malucos que atiram. Sai. Sai. Nossa, como eu sou ruim de tiro, velho. Vai tomar banho. Aí. Esses Shrek aqui, essas tartaruga ninja, não dá nem pro cheiro. É interessante a gente olhar o mapa também. Porque ele nos dá bastante informações de onde que tá vindo os monstros. Quando liberarem os dois lados juntos vai ser complicado. Já tá ficando complicado agora, imagina depois. Aí. Ô, maluco. Sai fora. Não vai me bater, não. Agora vamos colocar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E acabou meu dinheiro de novo. Vai vir do outro lado. Ai, meu Deus. Corre lá. Corre pra lá, que daqui a pouco tá vindo daqui. Se não morreu. Agora me ferrei que tá vindo dos dois lados. Vixe. Agora eu quero ver. Ai, corre. Corre. Não deixa eles passarem. Uh. Sai fora, hein. Cara, que desespero que dá isso. De tudo que é lado. Vai, corre também. Ai, meu Deus. Cadê? 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 Não, é desse lado. É desse lado. Um já passou. Ai, que porcaria mesmo. Morra, seus malditos. Não, morre. Caramba. Aí, beleza. Vamos fazer mais uma aqui. Mais uma aqui. Agora a gente já tem bastante dinheiro. Agora a gente tem tempo, pelo menos, pra montar as nossas armadilhas melhor. Então vamos fazer o seguinte. Eu não quero gastar muito dinheiro. Que é complicado, né? Vou fazer o seguinte. Vamos intercalar entre essa e essa. Opa. Pera aí que eu já gastei muito dinheiro aqui. Vamos lá pro outro lado. Aí. Seria interessante investir aqui também. Porque daí eu já deixo esse lugar mais solto pros bichos virem. Então eu vou tomar mais conta do outro lado. Então pros espertinhos que passarem aqui vão se ferrar também. Bom. Vamos liberar a horda. Caramba. Olha o... O chefão aí. Tamanho do cara. Ele se divide quando a gente mata. Ele vira em dois. Pra dar mais trabalho ainda. Olha esses ET malditos que atiram. Beleza. Beleza. Morreu também. Agora do outro lado. Vamos lá. Corre, 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 corre. A tartaruga gigante voltou. Mata ela. Vamos pegar uma vidinha pra nós ali já. Aí. Opa. Não esquivei, não. Ai, meu Deus. É aqui. Cá. Esse ZT é foda. Uh. Maravilha. Próxima horda daqui a sete segundos. Corre lá pra fazer a armadilha daquele lado. Eu preciso completar isso aqui. Hora de dançar. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tá vindo do outro lado lá. Ai, meu Deus. Tô perdido. Coloca a arma. Vai lá. Beleza. O carrinho tá segurando eles. Ah, agora é do outro lado. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, tiozão. Tiozão. Vamos com calma aí. Não tá nem... Não tá nem no tempo de eu me esquematizar aqui. Agora é do outro lado. Cara, que confusão. Eu preciso arrumar alguém pra jogar esse jogo comigo. Porque sozinho é muito complicado, cara. Você tem que tomar conta de tudo aqui. É bem mais difícil. Olha o tamanho desses bichos agora. Tamanho não. O jeitão deles. Eles não são tão grandes assim, não. Ai, vamos pro outro lado. Cadê? 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 Ai, pro outro lado. Pro outro lado. Pro outro lado. Vocês não vão passar aqui mais nem ferrando. Aê, maravilha. Próxima horda, hein? Segundo, segundo, segundo. Vai, vai. Vamos colocar isso aqui. Vamos pro outro lado. Não colocando aqui tudo de qualquer jeito. Porque senão não vai dar tempo. Os caras já estão metendo bala em mim. Ah, dos dois lados juntos. Morreu aí. Se ferra em minhas armadilhas. Beleza. Aqui tá... Tá dominado. Vamos ver do outro lado como que tá. Vixe. Olha o grandão aí. Morre, morre, morre. Tudo vocês. Eu nem mexi no carrinho, mas tá dando certo a estratégia. Olé. Tá dando certo. Agora vamos correr pra esse lado novamente. Tá feia a coisa aqui. Tá muito feia. Aí. Beleza. Agora as minis tartarugas aqui. Mais você e você morreu. Beleza. Agora a gente já ganhou uma grana boa. E parece que vai ser a última horda agora. Vamos ter que pensar numa estratégia boa sem gastar muito dinheiro. Porque tá tenso. Vamos colocar uma aqui, uma aqui. E uma aqui. Aqui a gente vai colocar... Esse daqui que é mais barato do que o piche. Geralmente eles vendem... Ah, vamos colocar um piche aqui só pra dizer que... O resto a gente vai ter que investir do outro lado. Que tá bem mais precário. Mas a gente tem o carrinho aqui desse lado. Então é uma vantagem já, né? Beleza. Então será que eu coloco dois espinhos? Vou colocar dois espinhos. E tá bom demais. Vamos liberar essa horda. E veio do outro lado. Ih, me ferrei. Vixe. Beleza. Aqui tá... Ah, veio dos dois lados juntos. Me ferrei. Eu preciso correr pro outro lado. Ah, você vai ficar aí e vai morrer aí também. Vamos jogar bomba aqui pra tudo que é lado. Será que alguém passou? Não, ninguém passou. Tão passando do outro lado. Mas eu tenho que matar esses caras primeiro. Beleza. Aí. Agora é desse lado. Quer dizer, dos dois lados. Olha. Fiz uma combada ali bonita. Mas o outro lado tá feio, cara. Ih, meu Deus do céu. As tartarugas. Vou ter que matar essas tartarugas e correr lá pro outro lado. Porque lá tá feio. Aliás, vou correr já. Não dá pra esperar, não. Morre. Não volta aqui. Volta aqui. Aê, beleza. Opa, tem mais alguém em vivo. Aí. Maravilha. Terminamos. Caramba. Cada vez mais difícil. Ó, consegui um quatro caveira. Até agora nenhuma fase consegui cinco. Mas tá bom, né? Eu acho que essa partida foi bem boa mesmo. Porque foi bem difícil e conseguimos dar conta. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui já. Tô fazendo uma partida a cada vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Então, valeu. Até a próxima. Um abraço e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.